Mas eu estou informando vocês agora de uma terceira condenação. Ele foi condenado a apresentar a prestação de conta e os contratos da Rede Brasil de comunicação de televisão, do canal de televisão, e também das 18 emissoras de rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor gestor-presidente da IEADPE, Ailton José Alves, eu quero lhe fazer uma pergunta e o senhor pode responder ou não. Mas me responda se o senhor tem um milionário patrimônio no estado de Orlando, nos Estados Unidos. Porque alguém que conhece patrimônio seu lá me relatou. Olha, é verdade que o gestor-presidente da IEADPE, me dizendo a pessoa, tem um patrimônio milionário em Orlando, Estados Unidos. Razão pela qual ele está com o filho lá há mais de oito anos e agora mandou a filha para a Flórida. Então, gestor-presidente, eu queria lhe fazer essa pergunta. É verdade que o senhor tem um patrimônio milionário lá nos Estados Unidos? Porque não estávamos nem conversando sobre isso e a pessoa me garantiu e me disse, olha, Josué, não é ninguém ou não foi ninguém quem me falou. Eu vi e conheço, vi com meus próprios olhos e tenho parentes meus que residem lá. O homem está milionário. E acrescentou, razão pela qual ele tem o filho e agora mandou a filha para a Flórida. Então, gestor-presidente, eu quero iniciar esta publicação fazendo esta pergunta ao senhor. Até porque eu já denunciei aqui que o senhor é um homem que tem um patrimônio milionário aqui na cidade de Recife. Já denunciamos e eu queria lhe fazer uma pergunta também. Esta casa que você está vendo aí, irmãos, é na rua Ferreira Lopes, número 303. Já mostrei aqui a certidão de cartório, a certidão de propriedade em nome do gestor-presidente e em nome da sua esposa. A certidão de cartório diz que eles adquiriram este imóvel milionário em fevereiro de 2017. Mas a pergunta que eu quero dizer é o seguinte. Gestor-presidente, o senhor afirma, nessa certidão de cartório, que comprou esta casa por 2 milhões e meio. Mas eu vou mostrar aqui para o senhor e para a membresia que esta casa, essa mesma casa aí, irmãos, em 2016, um ano antes, estava à venda por 4 milhões de reais. Gestor-presidente, já que eu lhe conheci no ano de 1980, o senhor trabalhava ali no Banco Itaú de Afogados, como caixa daquele banco, e eu tinha um irmão que era chefe dos caixas, portanto, era seu chefe. Com qual recurso o senhor pode dizer? O senhor adquire todos esses imóveis milionários? Em 2017, o senhor foi demitido do banco, 1981, 1982. Em 2017, o senhor compra esse imóvel milionário. Já denunciei aqui a sua fazenda de 43 hectares. É só vocês acessarem aí. E agora, me chega a informação que o senhor tem um patrimônio milionário no estado de Orlando. Aí eu quero lhe perguntar, e o senhor tem mais a obrigação de responder e mostrar a origem dos recursos que levaram o senhor a adquirir esses imóveis milionários. Então, fica a pergunta para o senhor responder. Uma segunda questão, irmãos, é que o gestor-presidente foi condenado mais uma vez. Sim, isso mesmo que você está dizendo. E amanhã eu vou trazer detalhes aqui desse processo, tá? E ele recorreu para a segunda instância. É mais um processo, ou seja, três processos de prestação de contas. Vocês viram que dia 1º agora eu publiquei a decisão que saiu no dia 1º. Em segunda instância que ele foi, é assim, né? A decisão foi mantida da sua condenação para ele mostrar, apresentar os contratos com os dois escritórios de advocacia mais caro de Pernambuco, tá? Ele vai ter a obrigação de mostrar os contratos e os valores desembolsados, tá? Ele foi condenado também, em primeira instância, a prestar conta de todas as finanças e contabilidades da igreja. Essa decisão de primeira instância, ele recorreu para a segunda, está para sair. Mas eu estou informando vocês agora de uma terceira condenação. Ele foi condenado a apresentar a prestação de conta e os contratos da Rede Brasil de comunicação de televisão, do canal de televisão, e também das 18 emissoras de rádio. Os contratos dessas empresas e, evidentemente, a sua prestação de conta. Irmãos, eu conversava hoje com um pastor, ele não é daqui, tá? E ele dizia, Josué, a coisa é podre, a coisa é nojenta. Você já pensou o que é, Josué? Esse mar de lamas é no Brasil todo. E esses homens não largam o osso. E aí